E aí eu fui fazer os vídeos com ele e tal, o doido morou, aí daqui a pouco quando eu tinha um bolo no blanco, já assistiu o filme de idiocracia? Não, você mencionou no dia que você estava usando maconha comigo, além da... Eu mencionei? Mencionou? Eu uso a maconha, um corte. Não, mas eu tava... Eu uso a maconha. Deixa eu fazer de novo assim, né? Maconha, como é que fala? Cheirar a maconha que fala, né? Deixa eu falar de novo assim. Não, você mencionou. Não, mas tem corte. Não, você mencionou, não teve um corte não aqui. Não, é um filme que... Não, você mencionou lá também, tá com essa lá embaixo. É um filme que o futuro, a tecnologia nos toma e nós ficamos burros pra caralho. Basicamente é isso. E a humanidade se perde. É mais ou menos isso. Sem falar de spoiler. É o que você falou que dá na Amazon Prime? Não sei, eu assisti esse filme há muitos anos atrás. Na época do DVD. Porra! É de idiocracia. Tem muito tempo então, velho. Nossa senhora! Não, não foi na época das plataformas digitais, entendeu? Isso que eu quis dizer. Foi na época que nós pegávamos o CDzinho e colocavamos no DVDzinho literal mesmo. O meu computador nem tem mais drive de... Não tem, não tem. Eu nem coloco mais, os caras não tem nem esse pico. Mas a Hawkeye me deu um computador, lembra? Porque a Hawkeye pegava o... Leandro, leandro. Eles mandaram um computador desse tamanho. Diz assim, pô, Lado, a gente vai fazer um computador que a gente vai colocar um monitor... A gente vai abrir um monitor, tirar só o cristalino dele, que era a parte que fica só um preto mexendo, e colocar no vidro. E aí ficava uma imagem tipo se mexendo e era transparente. Caralho, da hora! Muito irado, muito incrível. Da hora! Até o terceiro mês que eu não conseguia nem levantar o computador, o computador pesava 8 quilos e meio. Eu boto ferro, eu boto ferro. Muito, é que nem o Lucas não utiliza o que fizeram a mesa. Um terceiro na mesa, ele falou assim, cara. Irado, irado. Foda, foda. Eu precisei levar o meu computador. Eu viajei ali. Aí eu peguei, eu sei, eu cheguei assim, no Gustavo da Hawkeye, você não vai fazer assim, mano. Tipo, eu até me senti um pouco mal, assim, cara. Eu amei muito o computador que vocês me deram. Muito, muito, muito irado mesmo assim. Mas eu precisava de uma coisa menorzinha assim, pra poder levar... Aí, mano, os caras deixaram o computador desse tamanho, assim, ó. Mano, meu computador é desse tamanho. Os caras não tem meio termo, tá ligado? Ou é assim, ou é a mesa. Eu achei irado, mano, que os caras colocaram o meu negócio num gabinetezinho, a TX, assim. Quando chega assim, no meu quarto, tem o computador de live e o computador original. Aí, assim, cara, é massa o seu computador. Não, não é esse, não é. É aquele outro ali, é aquele outro ali. É esse aqui, olha lá. Notebook da Xuxa ali, né? Petite. 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 Esquenta muito, não esquenta nada.